E vamos continuar o show tocando uma música que é um clássico do Vocalipta desde o primeiro CD. E então, senti que o rei sul é de cada um e todo o mundo desaguarei lugar comum. Então é morto num cavalo que me leva a ter ânimo e não me perco jamais quando desespero vejo muito mais. Nessa canção me rodei com mistério, nessa tristeza dói. Meu fingimento é sério, como era sempre todo amor. Música 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 Música